Música 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 Me segura se não cai! Que que é isso ai meninas? Assombrações? Eu tenho 5 de dia pois ainda tem. Não tem vergonha dele não. Cadê seus oi? Pode enfiar os dedos aqui? Ah, não tem oi não! Julieta, casa me chamando Julieta, casa me chamando, mãe a festa me chamando a sabuleta, quem tem dinheiro o que eu quero te fazer Julieta, casa Julieta, casa Julieta, casa Eu to quase sendo aqueles caras de uma feira vendendo eles na época estão epidurados aqui E aí? Papai? Nem te conheço? Não, eu ia ser o seu pai. Não, tu conhece? Música 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 Vamos sentar para os meninos aí, menina, menina, viz e a gente cantar. Ô, 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 papai! Senhor! O cara é menor do que o senhor hoje? Mas eu era um cara muito maior. Você nunca cresceu? Eu esqueci de crescer. Eu era assim, meio andador, né? Eu tinha 10, 12 anos, 13 anos. Eu era muito namorador. Você sabe quando ele está namorando? Ele tem coragem, vai ver uma coragem. Aí eu fui para encontrar com a namorada. Na volta de lá para cá, vi um senhor. Naquela noite, naquela noite, meia-rode, e lá de um senhor, ela fazia sua coração. Aí eu venho, ô, minha senhora. Então ela vai passando aí, senhora não tem medo, não? Meu Deus do céu. Eu não, meu filho. O que você tem? Só um pouquinho. O que é que eu fiz? Aí, quando chegou na vela de cima e em pé, aí eu falei, ô, meu filho, eu tinha quando eu era viva, com o de héroe, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Aí eu saí correndo. Aí pronto, eu me experimento aqui, ó. Ele tem joio! Menino, deixa pra sobrar a gente! Não, menino, depois eu vou contar uma história pra vocês. E aí é o seguinte, eu vou contar, vou sentar aqui no chão, se papai não for embora, ele vai... Senta, senta no chão, daqui a pouco eu vou ler mais longe. E aí, você vai ver, você sai atrás do maracujá. Eu viva! E aí, quando Deus fez o mundo, aí ele deu cada frota com um nome, né? Você gosta de ter outra frota. É, eu sei, é, eu vou fazendo as frota aí, e dando um nome. Aí, ele esqueceu do maracujá. Aí, um anjinho inteiro falou, ó, 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 não, senhor, o senhor, o senhor esqueceu daquela frota ali. Aí eu volto já, ele ficou maracujá, viu, tá vendo? E agora não bate mais o negócio. Ô, senhora Maria, que é essa senhora, tá boa? Minha senhora falou que vim vender, viu? Não é? Tá de parabéns. A senhora tá aí fazendo o quê? Tá filmando nós? Eita! Tirei uma foto aqui, esboa coletiva. Chega aqui, meu garoto, meu filhinho. Aqui é a fumacinha, tem a cinzinha aqui, ó, a cinzinha, tem o retiro. Eu, eu botei nesse menininho aqui, ele agora ajudou. Você, né? Por dizer. Tem que parar aí. Aí, bora. Ô, papai! Me diga uma coisa aí. Eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, papai. Agora, eu não sei essa, não. Agora eu te perguntei outra. Por que cavaca não é isso? Mas por que cavaca pintada no balento, menino? Menino e vocês sabem? Quem saber vai ganhar um pedaço, enfiado no palinho. Então, fale. Fala aqui bem bacia dos seus jovens. Fale. O que, o que, o que, fala aí. Posta aqui, ó. Pô, é que é uma coisa. Senta do outro lado, tá mais sombra. Aí tem muito sol. Deixa eu ver se você vai tentar. Vai, Teu. Eu quero uma, já tava, pode. Teu. Eu quero uma, já tava, pode. Nada, pode. Ah, não. Eu quero, não é. Porque fogo aqui já me bebe. Ei, ei, ei. Porque já tava, porque já tava cheio. Levanta aí. Não, não, não foi, não. E vocês, vocês sabem por que fogo aqui tá de um bebe? Tá, Leandro? Você sabe? Então, fale aí, para o meu discurso, tá? Fale aí. É porque a professora, um dia, ele tava, fez um boi lá no quadro. E ele tava parando, não me bebeu dentro nenhum. Oi, tá vendo? Esse aqui vai ser meu filho, é meu inteligente. Ei, sacode, menino. É, a menina agora, cadê os outros meninos que não são de menina aqui? Cadê vocês? Aí, 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 lá lá, lá no... É dinheiro, é dinheiro, né? Aí tinha um, não quer porro matuto, né? Que não conhecia o espelho. Aí um filho lá, uma senhora, foi lá na rua, com o espelho. E aí, vai ser comigo. Aí, não vai. Aí, levava o espelho, com o espelho, botou dentro da mala. E, por exemplo, ele aí, vai ser doido. Aí, não vai. Aí, a mãe, não escutava, né? Aí, quem que você veio todo dia falar isso? Aí, ela foi lá, no quarto, ela pegou a mala, com o espelho. Eu sabia que ela tava atrás da assassina e gaita. Eu tô feliz em ver você aqui na minha cidade. Obrigado, meu rapaz. Ô mamãe, cadê o dinheiro, mamãe? Me dá dinheiro pra cá pra começar a dar uma garotada. A sua bala aqui é pra garotada? Opa! Guarda o bumbum aí agora, menino. Bota aí em cima e vai dar bala pra garotada. A pipoca tá linda, peraí. A papoca! Indo, não quer pipoca? E quer ir por rio? Esse aí não é rabia, não. É? Ele tá usando a tesoura, velho. Aqui tem quatro, aqui tem quatro, aqui tem quatro, aqui tem quatro. Bate em mim, né? Ele tem dois anos. Aí, olha ele aí. Ei, ei, ei. Tira a sua bonezinha aí pra não botar dentro. Aí. Aí, não tem chulé não, você vê? Sim, tá perdendo chulé. Aí agora você vai ajudando a distribuir com o menino, viu? Dá duas pra cada um. Vê um tal, tal. Tá aí, garotada. Você se prepara. O que que é isso aqui? É irmão de chulé? Você se prepara. Cada um vai me apagar, porque ele vai ficar aqui. Olha, menino. Se vocês querem assistir, vem cá pra frente, né? Ô, pai, ganha dinheiro, pai. O menino tá doido pra ganhar dinheiro. É, menina, vem sentar no chão. Mas não, aquela coisa é fácil. É, menina, vem sentar no chão. Não, aquela coisa é fácil. Então, você não vai me apagar, senão você não vai ganhar dinheiro. Aqui, por nós, é assim. Bota o seu bonézinho que você vai ficar. Ô, pai, eu quero organizar a filha aqui. Não, pai. Cadê o pai? Ô, papai, eu vou passar. Ali que é meu pai! Ah, sobrou a barra, você não quer mastigar a mão? Agora não. Daqui a pouco vai passar. Aí bota o bonézinho virado. Você não tá virado pra cá. Você não tá virado pra cá. Você não tá virado pra cá. Fica lá. Fica na fila. Ô, tantão de dinheiro aqui. Tem quanto? Tem quanto? Mas tem quanto? Tá cargando de 5, ele ganha de 5. Pelo menos 50 reais de 5. Eu falei que você ganha mais dinheiro pros meninos. Ó, menina. Ó, quem acertava vai ganhar dinheiro. Ó, tá vendo? 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 Faz uma fila aí pros meninos. O menorzinho vem na frente. Quem é o menor? Eu? Uma, ela fica atrás. Vai lá pra cá. Vai, Tio! Vai, Tio! Vai, Tio! Vai, Tio! Você não vê não, não? Ela sabe pra mim. É pra eu ter uma olhada pra cá. É pra eu ter uma olhada. Vai, Tio! Cia! Tio! Vamos falar da ingimidade. Vamos falar da Minha Uta! Vamos falar da Minha Uta! Paiinho, cadê o vinhete? Sim, paiinho. Opa, aí acertou esse cabra. A gente tem um pé grande. Ah, agora sim. Aqui é isso. O João, onde morreu, aquele que tem um rapaz de novo, o sobrinho do vereador, ele mandou eu dividir aqui com as crianças 50 reais. Obrigado a ele. Se ele não vier, ele não pode vir não, que ele vai participar de uma cavalgada. Agora tem? Não, menino e menina. Agora sim, menino. Foi 20, o preço do JEC é 120. Pai, ficou envelope com 5. E já tem um aqui com dois. Deixa eu ver se é você, não é você não. Deixa eu ver se é você, não é você não. Deixa eu ver se é o seu também não. Cadê, cadê? Menino, você já pegou o velho por mim? Menino, você já pegou o dinheiro? Menino, você já pegou o dinheiro? Vou bater dinheiro aqui no posto não. Não tem rapaz, cê. Cadê? Hein? O velho tá aqui, eu botei dois pontos no geló, porque ele já sumiu. Menino, você não pegou o velho por mim, menino? Menino, eu não peguei nada. Você tá falando que não pegou. Eu vou botar agora 5. Tem 5 aqui dentro. Aqui. Cadê o menino? Aqui, dois apanharam. Aqui, arranca até a placa da construção, lá na nuvem. Ah, xiii! Axi, axi, axi. Aqui tem 5, aqui tem 2. Agora, vamos ver quem vai ganhar o 5 e quem vai ganhar o 2. Pronto. Vou botar aqui, senão esses meninos ficam com o oi grande. Aí, depois, ele tá. Ele quer de bota, não indo, quer descer. Ó, senhora, vou misturar aqui, você vai olhando. Fica olhando aqui, olha pra cá. Olha pra aqui pro Inverope, né? Pra mim não, eu sou feio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um Inverope desse aqui, viu? Desse aqui, ó. Desse aqui, cadê o outro? Aí, escolhe o outro dinheiro. Suspendo o Inverope aí pra todo mundo, vê. Mostra o povo aí, Inverope. Não, não, não. Aí, mostra o povo aí, aí, ó. Eles escolheram o Inverope, então, esse menino aqui é real, viu? Aí, empresta de novo agora. Tô aqui, cadê o mesmo, né? Não é que é caro, 5? Bora! Bora, vem! Agora, você vai lá pra outra fila, viu? Você fica lá no começo. É, o que eu tenho aqui. Bora, vambora, 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 vambora. Deixa eu pegar um dinheiro aqui. Peguei mais um aqui. Vou ver quem vai ganhar agora 5 minutos. Hum. Agora, você vai escolher um aqui. Vai ver se é um 5 dinheiro, 1 dinheiro, 2 dinheiro, 4 dinheiro, 5 dinheiro. Olha aí, vai ser na terra. Aí, você pôr pra mamãe e dizer, mamãe, eu vou dizer que eu vou passar um dedo nesse tal aqui. É, deixa eu ver se eu tenho um. Perdeu. Tá lacrado aí, ó. Vai lá, vai ser agar uma barra. Então, duas barras aqui pra você não ficar triste. Aí, fica lá na outra fila. Tá ligado, tudo que ganhou, fica lá no final. Se eu não ficou triste não, então tá bom. Então, vambora, 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 vambora. Vai, só ali, peuzinho. Vamos lá. Deixa eu ver se esse menino. Parece que vai ganhar. Dois reais. Vai lá pro fim da fila de novo. O dinheiro sumiu. Dá a mão pra cá. Você não fica sem o seu zoião grande não. Não sei se você vai saber o que eu tô contendo, hein. Não caí, não. Meu Deus. Vou trocar aqui que você tá com o seu zoião muito grande. Você já viu. Vai escolher um desses aí. Cinco. Vai que parabéns. Leva uma bolinha aqui pra você ir martirando até chegar essa vez. O que é o que é esse oito que tá falando aí? Quem é eu? Eu o primeiro que você falou aqui. Vamos puxar, vamos puxar, vira, escolhe, escolhe, escolhe. Opa, escolheu aqui, deixa eu ver se você acertou. Boa, acertou. Maratão aqui, duas balas. Aí você segura o ovo aqui, viu? Pra mim você leva o ovo. Mas o Maratão não segura o ovo. Ei, Eric. Olha direito, Eric. Eric, peça atenção. Ei, Eric. Vem aí, irmão, o que você acha que tem aqui? Aí, ele me tirou dois. Isso? O que você acha que tem aqui? Olha, eu ainda tava. Você perdeu. Agora você dá para a churralinha. Vai lá, bolos na filha de novo, viu? Você dá para todas as balas para não perder nada. Bora mexer o calado Esse é o oi, viu Bora menino, bora Vem aqui pro fogo, vem aqui pro menino Bora, o menino Pode pegar o velho pra suspender Suspente o velho O que tá dormindo em campo da fé Opa, vai ganhar o cinto Esse menino é bom Quem é teu pai Eu quis ir pra você fazer isso Opa, vai ganhar o cinto A maninha aqui, aí tá acabando Ué, puxou pra lá Puxou pra lá Tá morar de menino Não está na fila toda. Estava ganhando um bar só. Vai. Estou em uma garota. Acertou, acertou. Cinco de novo. Pegou a barra, uma barra, uma barra, você partiu, você vai ser bom tanto. Vai para outra fila. O dinheiro acabou, mamãe. Mamãe, o dinheiro de cinco acabou, mamãe. É de cinco. É de cinco. Está de cinco? Cinco. Sem nada? Então vai ser de quatro agora. Vai ter quatro em liberóis e doito. É porque não tem cinco, não. A mamãe quebrou. E? Não tem cinco, não. Não tem cinco, não. Bora, bora. O que é que vai estar aqui? Bora, bora, bora. Puxa aqui. Opa. Pegou. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fala aqui, ó. Deixa eu ficar lá no esquinafilo esperando. Mas pode, porra. Mais dois. Hã? Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai na volta aqui, lhe volta. Deixa eu entrar aqui. Dá tempo que você chega aqui de novo, viu? . 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 Muito bem, pega uma bala aqui pra chegar a sua vez, olha mastigando, viu? Bora, 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 bora. Vai ter escravar, vai ter escravar, bora, bora, bora. Vai ganhar, vai ganhar, ganhou. Opa, deixa eu ver, ganhou. Deixa eu ver em outro. Quatro real, ganhou! Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Você se importa pra chegar a sua vez. Bota mais dois aqui, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois aqui da quatro Da quatro, da quatro, da quatro, da quatro, da quatro Ó, é meninada, ganhou mais um saco de bala Daqui a pouco só sai todo mundo atirando aí O patrocinador das balas aqui pra vocês saírem dando tiro por aí, ó Foi Torre Foi ele que deu, viu Bora, bora, bora Agora que é a princesinha aqui Você é aqui, não, minha filha Já não é isso? Me sei Você não é brasileiro não, é? Mas você mora onde? Ah, você mora no Tanguinha, não é Tanguinha? Fala de novo aí pra mim Ah, sim, você mora no Tanguinha, não é? Fala de novo Então, agora quem é a menina, a menina É a menina, a menina Tira um, escolhe um antes Muito bem, muito bem Você ganhou, não sei o que Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Pega uma bala aí Pega uma bala aí, pega uma bala aí De vocês batidão, deixa da sua vez Bora mais dois, bora mais dois, bora mais dois Bora mais dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui o ganhou vai entrando na filha de novo Caiu 20 reais aí, ó Caiu Aquele ali tá muito velho, não é pegadinho não Bora, 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 bora Bora menina, bora menina O menino, bora menina O menino, bora menina O menino Opa Tá colado isso, não é o nada Imagina umas três balinhas aqui Até se ficar pra mim Toma, segura o ovo Não deixa o ovo cair não, viu? Segura os ovos Então ainda atinge Ainda seus cabelos, ainda seus cabelos Ainda seus cabelos Para com essa cara de cabelo Grande reza aqui Vai escolher, escolher, escolher Opa Calhou, calhou, calhou 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 Pega aqui Quanto que dá cinco de novo Agora ele E você já tem pra mim Vai escolher você Vai escolher você Dá pra cá Não pode estar vendo você Não Vem Vai Você vai nos centros É uma narradura Agora escolher o senhor Opa Opa Você aceita Segura os ovos, mas eu trajo os ovos de novo. Segura os ovos. Segura, papai! Pode que me chufrem! Paca, 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 paca! Pode, paca! O que é que ele faz a casa, o senhor? O senhor ganhou, 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 ganhou... 4 reais! Agora vai passar o dinheiro pra cantar o senhor. Bora, 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 aqui não pode perder dinheiro, não pode perder dinheiro. Mas vai escolher, não escolher o dinheiro pra você, né? Muito bem, ganhou, 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 ganhou... 4 reais! Vamos amar a Ráfrica da fila. Desses que jeito eles vão quebrar a maluca mesmo. Bora mais, dois, bora mais, três, bora mais, quatro... 4, dois, bora mais, quatro... A mãe da fila. Preste atenção, que eu vou puxar, puxar pra lá, puxar pra cá, puxar pra lá, puxar pra cá. Poxa, pô, dê, dê, você vai escolher a fila. Acertou! Deixa eu ver aqui. Boa, e vial! Estamos amados na fila. Então daqui a pouco, vamos entrar pra cá, puxar pra cá. Poxa, se você dá um baninho. Agora vamos dar pra cá. Fecha o joio aí. Sem nada, daqui a pouco vai dar pra cá, sem nada. E gente, vocês vão aí, quando chegar aqui. Bora, bora, bora. Vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher. Opa! Chegou! Dois reais! Seus dois, temos uma badinha rápida, um da fila. Bora, vambora, vambora. Ah, tem 500, seis. Vamos lá, tem as outras aí, que vai apresentar. Opa, ganhou, ganhou, ganhou. Não, não, cinco. Quanto é melhor, adivinha? Cinco. Quatro, não sei, cinco mais não. Ah, não, foi só doido, mas é carapaz. Ah, você tá vendo, só não acabou. Não quero segurar ovo. Gente, esse dinheiro aqui daqui a pouco, eu vou ficar quebrado. Tem que mandar abrir o banco. Ai, mentiu, você não deu nada. Opa! Opa! Agora aqui, a menina. Opa! 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 P� pra lá, pra lá, pra aí, filho Bota mais dois dinheiros aqui Mais dois dinheiros Mais dois dinheiros Mais dois dinheiros Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Mais dois, mais dois, mais dois Vai ter mais dois, vai ter mais dois Vai ter mais dois Agora menina Agora menina Para você menina, Furuque, se tá bom, bora Muito bem, muito bem, muito bem. Você pegou bem no fechado. Mas com aquelas balinhas aqui pra você chupar até você com a sua abelha, viu? Agora é pequenininho, não precisa mais maior não. Agora é o grandinho aqui. Agora chegar no seu de novo, você está voando. Escolhe muito, escolhe muito, escolhe muito. Muito bem, muito bem, muito bem. Pô, não ganhou não, tá fechado. Dá uma bala aqui, pra aquela que tinha bala, rapaz. Vai quebrar a rua, né? Não. Você trouxe quantos, cara? Peraí, você trouxe quantos, cara? Bora o menino, bora o menino, agora quero ver se é grande de novo, viu? Eu não ganhei, né? Você tá com quatro olhos, você vai enxergar mais de novo. Opa! Opa, melhor, 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 melhor! Quanto real? Quanto real? Três balas, três balas. Quatro? Quanto real? Vai tá caindo no chão a bala, menino? Vai pegar a bala, menino? Menino, vocês vão me quebrar desse jeito, viu? Vou comprar um pé de dinheiro aqui, pra ver se dá dinheiro. Não, não. Não, não. Vamos, pessoal. Agora tem aqui, vai, tem aqui, vai, tem aqui, vai, vai. É, é, é o menino, isso é rapeloso, não? Vai, é, é, é o menino, isso é rapeloso... Não, 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 é, é, o menino... Vão, não, 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 não. Vão, não, 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 não.. Vai fazer isso aí atirando aí, daqui a pouco você tá fazendo um tiro dele. Agora que é você, pequenininho de novo, hein? Você quer ganhar de novo? Não, deixa o outro ganhar também, ué. Esse mesmo? Então, levanta aí, deixa eu ver se vai ganhar do pé do geral. Aí, muito bem, muito bem, muito bem, tá aqui, bate o, agora você não vai ganhar sal. Vai lá pro fim da artística. Agora é você, né? Não, eu falo menino. Não, não, não. É um homem e um menino. Vamos escolher aqui, vamos lá. Ei, Adão. Ô, perdeu, toma aqui a bala. Vai, 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 vai. Agora, você vai, você não gosta. Tem a bala? Você, né? Tá maratinho, né? Não tem misturado. Não tem a bala? Não tem a bala? Não, menino já caiu na linha, pode. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 2 reais, 2 reais. Eu quero saber... Aô, tá maratinho, 3 reais. Você tá doido, menino? Agora não é você, não é uma menina. É uma menina agora. É uma menina. É uma menina. Não é você, não é menina, não é uma menina. Vem aqui, uma das meninas. Fora aí, fora aí. Pega um, 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 dois reais! Tira os dedos aí, dá uma comida a vontade, deixa o meu. Vambora, 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 vambora! Pega pelo espelho, menino, cuidado! Vambora, presente! Você não estava aqui agora? Não foi ele que estava aqui não? Não, voa senhora! Agora vai vir na fila. Agora é um menino. Às vezes vai para vir. Opa, tia! Opa, tia! Você não me lembra que ela tem 10 reais que todos sabem que criam 20 reais no barrigo. Agora vocês vão ganhar bem no livro. Eu quero quem tinha acertado, ganhar bem no livro. Opa, tia! Chuveiro, 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 chuveiro. Ó, doutora Juda, já pensou a senhora, viu? Quem tem a mais lá na casa da senhora, dentro do posto, são trás mais. Aqui tem dinheiro. Cadê o veneno? Tem dinheiro. Aqui tem... Pode ser que não tenha dinheiro, não tenha dinheiro. Bora fechar aqui, bora fechar aqui. Fica fácil, fica fácil. Fica fácil, não. R$2,00, 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 R$2,00. R$2,00, 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 R$2,00. R$2,00, 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 R$2,00. R$2,00, 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 R$2,00. R$2,00, 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 R$2,00. R$2,00, R$2,00. 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 R$2,00, R$2,00. R$2,00, R$2,00. R$2,00, R$2,00. R$2,00, R$2,00. R$2,00. R$2,00, R$2,00. 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 R$1,00. 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 Só for fazer. Isso aí é o gato. R$2,00. E a menina, agora a menina. Deixa o menino passar aí. É rapaz, deixa ele ver uns homens aqui os dedos de trabalho. Boa, voa, tira aí, tira-lum, 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 tira-lum. Opa, quem é o boco, quem é o boco? Você vê quando você pegou? Como fez? Dois! Como fez, dois reais. Então, amigo, ele está em casa e para mim, a gente vai chamar. E o que você acabou, não? Como fez? Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b Vamos para o outro. 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 O outro.